www.frontedofunk, youtube.com.br www.frontedofunk, oficial Isso é 22 Music, pra caralho Nós não rouba de pobre, nós só rouba mação Nós não rouba de pobre, só rouba mação E eu tomei um susto, quando levantei o colchão Tava cheio de dólar, cheio de cordão Tava cheio de dólar, cheio de cordão E pra comemorar, eu botei fogo na bomba Às tarde ela vai fudir, com os ladrão de goma Às tarde ela vai fudir, com os ladrão de goma Às tarde ela vai fudir, com os ladrão de goma Às tarde ela vai fudir, com os ladrão de goma Pra comemorar, botei fogo na bomba Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Eu tomei um susto, quando levantei o colchão Tava cheio de dólar, cheio de cordão Tava cheio de dólar, cheio de cordão E pra comemorar, eu botei fogo na bomba Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Isso é 22 Music pra caralho Nós não rouba de pobre, nós só rouba mansão Nós não rouba de pobre, só rouba mansão Eu tomei um susto, quando levantei o colchão Tava cheio de dólar, cheio de cordão Tava cheio de dólar, cheio de cordão E pra comemorar, eu botei fogo na bomba Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma Mais tarde ela vai fudir com os ladrão de goma E ganho de goma E ganho de goma Obrigado.